e boa noite meus amor meus amor já vou contar para vocês aqui enquanto eu tô barrendo enquanto eu tô ajeitando aqui um pouquinho da minha história do tempo de escola tempo que eu estudava né tempo assim que eu era pequena e para começar eu vou contar para vocês como que era as mochilas as bolsas que a gente levava eu lembro que na minha madrasta lá onde eu morava na roça a gente brigava pelas sacolas de cinco quilos de arroz vazio aí a gente cortava a ponta todinha e botava os cadernos dentro para levar para a escola quando chegava uma saca de arroz mais mais colorida mais bonita que tinha um azul vermelho assim aí era uma briga danada quem ia querer pegar sacola de arroz eu pegava mais bonita aí eu pegava botava ali meu caderno meu lápis e a borracha era o caderno aquela borrachinha escrita mercúrio que é branquinha e o lápis e o caderno botava ali dentro e levava para a escola merenda vou contar agora na merenda na verdade na casa da minha madrasta onde a gente morava ela não botava merenda na nossa bolsa as outras coleguinha levava merenda nós não levava as merenda agora você vê só aí eu na hora que ia para a escola era assim essa a minha madrasta morava na rua mais embaixo assim aí a gente subia um bocadinho essa rua atravessava a linha do trem ia na estrada e subia o torrinho que tinha uma igreja católica em cima e nossa escola era perto do lado aí eu ia para a escola e nesse caminho tinha uma senhora que todo dia eu batia bem na casa dela e pedia merenda eu já contei isso para vocês da merenda eu batia lá e pedia merenda aí ela fazia meio pão assim que antigamente na roça era aquelas bisnagas a gente quase não via na época eu não lembro a gente não tinha pão francês era as bisnagas assim então ela cortava um bom pedaço de pão assim passava manteiga dentro margarina que eu não sei que eu não lembro eu sei que era manteiga passava ali dentro embrulhava no papel de pão que é papel cinza de pão e eu pegava enfiava dentro da sacola aquela merenda e vazava para a escola ia para a escola chegava na escola ficava toda boba toda boa com aquela merenda só que eu tinha uma fome eu tinha uma fome que não acabava eu comia eu cutucava aquele pão já subia o morro da escola cutucando pão comigo e comendo pedaço e quando chegava na na sala nossas carteira tinha um negócio embaixo assim que a gente botava mochila então ali a gente botava era cadeira e a mesinha com a com a prateleira embaixo que a gente botava as coisas de nosso material de na escola para a gente poder prestar atenção na aula né e enquanto não acabava aquela merenda nunca não prestava atenção de aula e vocês quer saber nunca fui nunca consegui aprender direito eu não aprendi as coisas então gente o que que eu fazia da merenda porque cortou o vídeo ali que teve uma ligação e escuta só na hora da merenda eu cutucava aquele pão gente eu cutucava aquele pão em dois minutos eu trabalhava com aquele pão com manteiga comia tudo eu tinha muita fome eu não sabia de onde que vinha tanta fome aí escuta só eu tinha uma amiga que chamava gisele e nessa escola aí essa essa menina essa menina levava merenda a mãe fazia merenda dela só que essa menina não gostava de comer ela era enjoadinha de comer e nunca queria merenda aí ela me dava merendinha dela tatinha me dava merenda dela eu comia aquela merenda minha tudo na hora da aula e na hora que a gente veio ela me dava merenda e eu comia fora a merenda da escola que ainda tinha ainda comia comida me dava merenda da escola era uma fome que não cabava pra vocês verem como que é e estudei tive fiz aprendi né comecei a aprender as primeiras letras coisas tudo direitinho não me lembro direito eu era muito difícil de aprender era um aluno assim que muitas coisas vocês acreditam que eu aprendi depois de grande eu não sabia eu estudei eles falaram eles falaram eles falaram eles falaram eles falaram que eu tinha passado até a quarta só que eu tipo assim muita coisa que eu não aprendi quando era criança eu comecei a aprender depois de adulta igual a conta de conta de menos e diminuir né aprendi aprendi depois de grande eu não entendi a conta de jeito nenhum aí eu não sei depois 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 já toda parte me explicou alguma coisinha eu fui aprendi mas eu não eu não sabia falei meu deus essa conta essa conta de de menos assim é muito complicado e conta de dividir essas coisas nunca sabia na hora de eu fazer dever de casa eu botava eu botava qualquer número eu olhava assim eu não entendi o negócio eu botava dois sete seis cinco dois e falava que o dever tava pronto e entregava sempre dava errado aí mas a mesma assim eu consegui passar de ano teve uma vez que a professora passou uma conta pra mim passou os deveres de casa então era soma aquelas sominhas assim aí cheguei em casa a minha madrassa falou com papai assim meu pai chegou do trabalho falou assim falou assim teto você tem que ver se sua filha tá fazendo dever direito acho que ele não sabia também a conta ele deu uma olhada no meu caderno e eu fiquei com medo porque ele ia ver que não tava pronta a conta acho que o papai não entendia também falou já tá tudo feito papai falou assim já tá tudo feito aí eu falei ué ele não tava feito mas ele falou que tava feito eu fiquei feliz já falou já tá feito porque essa minha madrassa não sabia ler também e papai não entendia direito também papai olhou a conta sem fazer e falou que a conta tava pronta aí me aliviou depois depois quando eu ia pro colégio chegava no meio do caminho botava qualquer número embaixo e coisa assim levava pra não dizer que não fez o dever sempre errando mas mesmo assim consegui passar de ano mas sempre fui um aluno assim que procurava ajudar ajudar tivesse um lixo no chão catarro botava lá na lixeira ajudava pedia a professora pra pagar o quadro quando era pra fazer alguma coisa que os alunos podia fazer pra ajudar na parte da secretaria assim eu ajudava igual tipo de eleição não sei pra que eu lembro que eu ajudava mas assim dever mesmo as coisas mesmo era difícil de entender eu passei a entender muitas coisas depois de grande mesmo depois que eu cresci que eu passei a entender aí gente eu vou contar uma história eu vou contar uma história que o papai que o papai ele 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 viu a conta e achou e achou que tava pronta eu vou contar uma história dele papai uma vez papai quando era vivo ele gostava muito de viajar com a terceira idade ele viajava com 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 a terceira idade pra trabalho não sei aonde mas não sei aonde papai viajou tudo de graça essas discussão que tem assim de de terceira idade ele viajou ele aproveitou muito então papai contou uma história pra gente que ele foi numa viagem assim do do povo dele lá da aula de de ginástica essas coisas assim aí foram os idosos tudo viajar aí pararam na estrada pararam na estrada no meio do caminho começaram todo mundo encher as canetas d'água beber beber papai falou que passar papai falou que chegou feita a bica diz que teve um dos amigos de papai que falou assim o tempo o tempo o tempo que que a água não potável a água não potável papai olhou a prata assim papai gostava de ser sabidão papai tadinho ele queria saber tudo muita coisa mas às vezes ele não entendia as coisas mas ele falava assim mesmo papai falou assim água não potável é água pra beber papai falou assim água pra beber diz que tampou os idosos tudo junto com papai lá e estão bebendo e diz que tem carro assim ó pão 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 buzinando e fazendo assim para os idosos, ó, 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 era para não beber a água e eles não entenderam, sabe o que aconteceu? E tá aí mamando, mamando lá a água na bica, chegou lá, parou um carro lá e falou assim, vocês não bebem essa água aí não, que essa água aí é suja, ela vem tudo do esgoto de uma favela aqui em cima, já tinha cansado de beber a água, mas papai não sabia negócio do potável, só sei que estava escrito que não potável, então acho que não podia beber, papai falou assim, é para beber, é água boa para beber, todo mundo bebeu e quebrou a cara com a água, olha gente, a gente morre de rir com isso que papai passou e quando papai contava essas coisas da rodinha lá da família lá em casa, a gente ria muito, a gente se desmanchava de rir, de ver essa história assim, não é muito engraçado? E toda vez que juntava, a minha filha era só juntar, eu, papai, meu irmão, meu irmão quando estava vivo, a gente juntava, as crianças, era uma risaiada que nós não sabíamos mais aonde, de tanto rir, de tanta alegria que era, quando a gente estava junto, muita piada, muita coisa boa, então a gente ria muito. Vocês gostaram dessa história que eu contei para vocês? e dá essas histórias assim que eu contei, aí, esse negócio dos meus estudos foi assim, eu passei de ano, não sei porquê, aí cheguei, quando eu cheguei aqui em Friburgo, que aí eu já tinha um tempão já que eu não frequentava escola, aí eu fui frequentar o supletivo, não sabia nada também, mas ali a casa caiu para mim, porque eu peguei e fui enfrentar o supletivo lá no meio daquelas moças, daquelas mulheres, tudo que sabia estudar, né, eu era jovem também com as meninas, então, todo mundo ali, eu não sabia as coisas, porque eu não tive uma base assim em coisas, não aprendia nada, eu fazia errado, passava de ano assim mesmo, me compre coca na frente, porque eu fui, fazia, aqui deu errado, porque quando eu fui fazer uma TV, eles ficaram apavorados com quem disse, mas como, como, como que você passou de ano, você não sabe fazer isso, você não passou por isso, por isso, eu não entendia nada, então foi assim, a minha parte assim de escola, dessas coisas, foi tudo desse jeito, aprendi pouco, e, mas também, a sabedoria mesmo que vem de mim, vem de Deus mesmo, porque eu assim, de estudo, ó, gostaram desse vídeo, meus amores? Meus amores, deixa eu falar com vocês, na segunda-feira nós estamos fazendo um ano de canal, tá? Não vai ser celebração, coisa, mas vai ter celebração para a gente, hein? Nós vamos comemorar, eu vou fazer um bolinho, eu não sei o que, vai ter a live, é certo, tá? Não sei se nós vamos fazer outras coisas, mas com esse um ano de canal, nós estamos pretendendo, nós estamos pretendendo vir as meninas para cá, Cris e a Pátia, e a gente fazer uma live, a gente tá junto, a gente comemorar junto, tá? A gente pretende fazer assim, e a gente vai ficando por aqui, meus amores, depois eu vou ter mais histórias para contar para vocês, de outra época assim da minha vida, de jovem, de tudo, a gente vai contando sempre alguma coisa diferente para vocês, tá, meus amores? Boa noite, meus amores, beijo para todas vocês, para o meus amores que me amam, que tá sempre me apoiando, tá? Ó, amo vocês, meus amores!